O mercado está tão em pânico que eu precisei alterar esse vídeo 3 vezes na semana. Mas enfim, bora lá! Dia 9 de março de 2020, a Bolsa de Valores tem suas negociações paralisadas após cair 10% durante o pregão. No dia 11 de março de 2020, a Bolsa de Valores tem suas negociações novamente paralisadas pelo mesmo motivo. No dia 12 de março de 2020, a Bolsa tem suas negociações mais uma vez paralisadas. E uma não, duas pra ser exato. Mas que loucura é essa? Isso é peste pra cair dia. Tem muita gente me perguntando o que exatamente aconteceu e como se posicionar frente a esse cenário que, diga-se de passagem, é a primeira vez que muitos de vocês estão enfrentando. Primeiramente, se inscreva no canal, dê seu like, porque isso ajuda o YouTube a ranquear o vídeo e levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Também te peço, compartilhe esse vídeo. A mensagem deixada aqui tem de ser disseminada, pois o que vejo é muita gente preocupada ou até mesmo em pânico pelo que vem acontecendo na Bolsa. Vamos lá! Bolsa tem Circuit Breaker ativado e cai mais de 12%, maior baixa diária desde 1998. Dólar fecha em alta a R$ 4,72, mesmo após intervenção do Banco Central. Bolsa tem novamente Circuit Breaker ativado após OMS declarar coronavírus como uma pandemia. Você acha pouco? Então, no dia 12 de março, outra vez a Bolsa teve suas negociações paralisadas. E por duas vezes. Desta vez, o discurso de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, desanimou o mercado ao anunciar a interrupção de viagens da Europa para os Estados Unidos. A Bolsa, que beirava os 120 mil pontos em janeiro, chegou perto dos 70 mil pontos. Mas o que exatamente aconteceu? Primeiro de tudo, o coronavírus vem causando uma queda nas atividades ao redor do mundo. Isso já não é novidade para ninguém. Os efeitos desta epidemia começaram a aparecer e, com a redução das atividades econômicas, o consumo de petróleo caiu. E aí, quando você tem uma oferta muito grande e uma demanda reprimida, ocorre uma desvalorização do preço daquele produto. Dito isso, os países exportadores de petróleo buscaram um acordo para segurar a produção e, assim, tentar controlar o preço do barril. Só que a Rússia não concordou com isso. Em retaliação à Rússia, a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, decidiu aumentar a produção e venda do petróleo, o que causou uma queda de 30% no preço do barril. É algo tão surpreendente que essa queda não acontecia desde a Guerra do Golfo. Depois do contra-ataque comercial da Arábia Saudita, o medo se alastrou devido à preocupação com a situação de crédito de empresas do setor de petróleo que poderiam não suportar os preços baixos por muito tempo. Para você entender melhor, se seu negócio vive de vender um determinado produto e se o preço deste produto despenca, é inevitável que você tenha problemas com o passar do tempo. Você vai reduzir sua receita e pode não conseguir honrar com seus credores, até o ponto de quebrar o seu negócio. Então o mesmo aconteceu com as empresas de petróleo. Gerou-se o medo delas não conseguirem honrar suas dívidas no médio e longo prazo, o que provocaria uma crise de crédito em cascata para os demais setores. Se quebrar empresas do setor do petróleo, vai desencadear uma quebra sistêmica. Os mercados, que já estavam em modo de pânico, entraram em total desespero e com quedas muito fortes em todas as bolsas ao redor do mundo. Então, veio o corona, freou a economia, caiu a demanda por petróleo, houve um conflito de interesse entre nações, desvalorizaram o preço substancialmente, gerou pânico no mercado e bolsas despencaram. Dito isso, às 10h31 do dia 9 de março, a bolsa batia menos 10,02% quando foi acionado o Circuit Breaker, onde as negociações são literalmente suspensas. Para você ter ideia, isso é uma atitude extrema nas bolsas. Isso acontece para que os investidores tomem fôlego, para que a bolsa segure de alguma forma o fato de que ocorra uma queda ainda maior. As tensões se mantiveram por todo dia e a bolsa acabou fechando o pregão em menos 12,57%. Uma queda diária que não acontecia desde 1998. E não foi só isso. No dia 11 de março, novamente, houve um Circuit Breaker, após a OMS declarar o coronavírus como uma pandemia. Gente, isso é loucura total. Para muitos novos investidores, essa foi a primeira vez que se depararam com essa situação. Mas calma, vamos falar a respeito de como se comportar nesses cenários. Primeiro, são nesses momentos que se abrem oportunidades de compra de ações de boas empresas a valores descontados. Lembra aquele smartphone de última geração que você vinha namorando ele há meses, mas que não tinha condições de comprá-lo e que você aguardava ansiosamente uma grande promoção? O pensamento na bolsa deve ser o mesmo. Você não deve comprar boas empresas quando elas estão valorizadas absurdamente, mas sim quando seus preços caiam atrativamente. Segundo, esta não é a primeira e nem será a última crise. Outras virão. Invista em bolsa somente o montante que lhe deixe confortável e que não precisará resgatá-lo no curto prazo. Bolsa é investimento para longo prazo. Haverão outras crises, sem sombra de dúvida, mas o que você tem que ter em mente é que, no longo prazo, as bolsas sempre se valorizam. Pegando o histórico dos últimos casos de Circuit Breaker, podemos citar Em 2017, houve uma paralisação da bolsa devido ao caso do Wesley Batista, que ficou conhecido como Wesley Day. Nesse caso, a bolsa levou 3 meses e 5 dias para se recuperar. Em 2008, houve a crise do subprime nos Estados Unidos, que também pegou o mundo como um todo, e levamos 8 meses e 15 dias para nos recuperarmos. Em 2001, tivemos o ataque das torres gêmeas, e naquela ocasião foi necessário 1 mês e 25 dias para a recuperação da bolsa. Então, a bolsa vai se recuperar. Mas quando? Não temos esta resposta hoje. Terceiro, tem ativos de proteção em carteira como dólar, euro ou ouro. Pra quem me segue no Instagram, eu venho há bastante tempo batendo na tecla que você tem que ter ativos de proteção em carteira. Note que, desde o início das notícias do coronavírus, o dólar vem se valorizando dia após dia. Isso acontece porque o medo faz com que investidores deixem para trás ativos de maior risco e busquem segurança em ativos de maior proteção. É geralmente nesses movimentos mais bruscos de mercado. Enquanto o dólar sobe, bolsa cai e vice-versa. Veja aqui os momentos onde ele se contrapõe. O mesmo acontece com ouro, o mesmo acontece com euro. Quarto, diversifique em empresas e setores. Isso diluirá seus riscos. Não queira acertar a ação que vai valorizar trocentos por cento? O que você pode acabar é acertando aquela ação que vai cair trocentos por cento. Enquanto a Petrobras, nesse dia, caiu mais de trinta por cento, a Taesa, que é do setor de energia elétrica, caiu três e vinte e nove. A WEG, que é do setor de máquinas e equipamentos, caiu um e quarenta e sete. Se você tivesse as três em carteira com a mesma proporção, teria tido uma queda de perto de onze por cento, bem menos que os trinta por cento de Petrobras. Em outras palavras, diversificar em setores diferentes também é se proteger e reduzir riscos. Quinto, compre ações de boas empresas, com lucros e patrimônios crescentes e constantes ao longo dos anos. Não queira se aventurar em ações da moda ou ações que alguém te disse que tem potencial para valorizar muito. Foque em boas empresas e que tenham lucros e patrimônios constantes. E principalmente, que já se tenham provado no tempo, enfrentando outros momentos de crise. Logicamente que elas também podem sofrer na crise. Isso é normal, mas a chance delas quebrarem é muito menor do que empresas que estão na moda e que ainda não se provaram no tempo. Sexto, mantenha calma. Não haja por impulso e não se exponha demasiadamente ao risco. E aqui é simples. Tenha uma estratégia bem definida. Eu tenho por definição manter 40% em ações, 30% em caixa, 18% em fundos imobiliários, 10% em dólar e 2% em criptos. Então quando ocorrem essas grandes oscilações, logicamente minha carteira se desbalanceia. O que era 40% em ações devido à queda passou a 35%, por exemplo. O que eu faço é simples, vendo ativos que acabaram aumentando relativamente na minha carteira e compro mais de ações para eu recompor meus percentuais. Se você tiver uma estratégia bem definida, você tira a emoção da frente e simplesmente segue seu plano. Sétimo, na dúvida não faça nada, na certeza tenha cautela. Se você tem dúvida se o mercado vai se recuperar ou não, então não faça nada. Agora, se você, assim como eu, acredita que o mercado sempre se recupera, que pode demorar, mas que ele sempre volta e retoma seu crescimento, então vai aportando com cautela. Não vá nem muito devagar, a ponto de perder grandes oportunidades e nem tão rápido e acabar se expondo demais ao risco. E para concluirmos, tenha uma estratégia bem definida, compre boas empresas, diversifique, faça aportes constantes e tenha calma, muita calma. Siga o plano. Pessoal, se curtiu o vídeo, dá aquela força para a gente, deixe seu like, compartilha com o pai, com mãe, com primo, com papagaio, periquito. Compartilha naquele grupo massa da família, do trabalho, dos amigos e vamos deixar todo mundo cada vez mais rico. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque estamos apenas começando. Por fim eu te digo, para muita gente, este é um ótimo momento para acumulação de ações. Mercado em alta é um petisco, em crise é um banquete. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!